O Cruzeiro continua sua busca por reforços e dá um passo significativo na possível contratação de Douglas Costa. No entanto, o clube pretende realizar uma conversa preliminar com o jogador, priorizando atletas com uma mentalidade competitiva e determinação para vencer. Caso o atleta demonstre esse comprometimento, o clube já deixou claro que não está disposto a desembolsar valores exorbitantes em termos salariais. Douglas Costa, que expressou o desejo de retornar ao Brasil para ficar mais próximo de sua família e amigos, será alvo de uma conversa do Cruzeiro para dar continuidade às negociações. Todas as atualizações serão compartilhadas aqui no canal. Além disso, outro nome que está sendo sondado pelo Cruzeiro no mercado é o volante Gabi Neves, que conquistou a Copa do Brasil com o São Paulo. O clube paulista já deixou claro que não planeja contar com o jogador nesta temporada de 2024. Gabi Neves tem recebido propostas de vários clubes, sendo o Independiente um dos que manifestou grande interesse. Caso a situação com o clube argentino não se concretize, o Cruzeiro poderá iniciar conversas com o jogador. Manteremos você informado com todas as notícias e novidades relacionadas ao Cruzeiro aqui no canal. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e torne-se membro para nos apoiar. Link para se tornar membro na descrição.